A referência aqui é um aplicativo específico criado pela Polícia Civil exatamente para denúncias de violência contra a mulher. E tem o Ministério Público também em cima nisso aí, né? Nós temos aqui na Comarca uma promotora que tem engajado nisso aí. Tem o magistrado lá na Comarca que o Fantoni sempre fala dele aqui, que tem um programa de reciclagem também, né? De reeducação. Reciclagem não. Reciclagem é feio, né? Reeducação. Continua sendo procurada pela polícia, a dupla que arrombou e furtou uma loja na cidade de Manhoaçu. A ação criminosa aconteceu na madrugada dessa terça-feira. Ah, foi tudo registrado. Ó, 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 ó lá! Gente do céu. Ah, deixa eu chamar o Miguel. Eu não aguento isso não, bô. Eu sofro demais. É o Miguel. O Miguel já teve aqui. O Miguel ainda não falou comigo não. Ô, Miguel, boa tarde. Você vai contar desse treino lá de Manhoaçu, Miguel, viu? O homem pulando lá na vitrine. O que é aquilo, hein, Miguel? Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha. Olha só, 1h45 da manhã. Hora que muita gente tá dormindo, descansando para trabalhar, né? Logicamente no dia seguinte ou mais tarde. E outros cometendo coisa errada. Mas qualquer barulho suspeito já é motivo da população ficar alerta. Como foi este caso no bairro Baixada, em Manhoaçu. De acordo com o boletim de ocorrência, essas duas pessoas suspeitas de furtarem uma loja na rua Salim Nassif foi o seguinte. Moradores escutaram o barulho do arrombamento. Então eles levantaram e viram a dupla criminosa cometendo a ação. Eles então resolveram registrar o furto. A gente vê aí nas imagens que um dos suspeitos retirou a grade de proteção que fica em frente à porta de vidro. Depois chutou a porta e jogou pedra contra a porta. Após conseguir abrir um buraco, eles entraram na loja. O cara que atirou contra a pedra, que atirou contra a porta, chamou o comparsa. Os dois entraram à loja e aí furtaram roupas e outros materiais e fugiram sentido à rodoviária de Manhoaçu. Esse vídeo gravado por moradores já está com a polícia militar. A PM trabalha para identificar quem são essas duas pessoas que cometeram o furto nessa loja no bairro Baixada, em Manhoaçu. Nícola? Miguel, curioso é que a imagem mostra claramente que tinha uma grade lá. Estou certo, Bebiano? O Miguel até mencionou isso ali, olha lá. Tinha uma grade. Porque o Evanique está implicando aqui, por que não fechou a porta de aço? Porque na cabeça dele tem que fechar, porque o colega do lado lá fechou a porta, né, Evanique? Olha lá. Mas cada qual é dono da sua loja, Evanique. Cada qual faz do jeito que achar. Olha lá, aquilo no chão não é uma grade, não? Aquilo no chão não é uma grade, não, ô Bebiano? Ah, o Bebiano viu uma grade lá, agora, olha lá. Olha lá. Viu, né, Bebiano? É uma grade, olha lá. O Miguel falou dela. Aí, Miguel, o meu câmera 2 aqui está implicando que não sei o que, não sei o que, era para fechar lá a porta de aço. Olha lá, todo mundo com a porta de aço fechada. Aquele lá falou, não. Vou deixar minha propaganda aqui, porque as pessoas vão passar aqui de madrugada e vão vir comprar. É direito do comerciante fazer isso, Miguel. Deixar o mostruário à vista. Por isso que tem vitrine. Aí, na verdade, não precisava nem de tranca, né? Se cada qual respeitasse o limite do outro. Porém, a gente vive no mundo, né? É complicado. Olha lá, derrubou a grade e deu chute, jogou pedra, entrou e levou roupa. Olha lá. Aí, uma peça daquela ali, Miguel, que custa 200 reais, chega lá, vende por 5 reais. Quem compra, tinha que tomar vergonha na cara também, né? Porque a receptação é crime. Sem contar que é uma vergonha. Já pensou? A pessoa está assistindo o Balanço Geral lá agora e fala, gente, eu comprei a camisa na mão dele. Podia ir lá e devolver agora, né? É, pá, deixa ele numa sacola, coloca um bilhete, passa ela de carro e joga lá. Ó, comprei, arrependi. Tá aí. É nóis. Sinado, eu. Ô, Miguel, mãe, o assunto está acontecendo demais, Miguel. O outro vai lá, quebra não sei o quê, o outro arrasta não sei o quê. E os lojistas estão dizendo, vai montar uma rede pesada aí, né? Obrigado, viu, Miguel? E nada de comprar roupa sem nota fiscal, Miguel. Tem que pôr o CPF na nota para concorrer ao prêmio lá do governo de Minas. Se Deus quiser, eu vou ganhar aquele um milhão. Miguel Bras.